A organização de uma jornada mundial envolve um processo muito antecipado e esta teve quatro anos. A última foi em janeiro de 2019, quando Portugal recebeu o encargo de organizar a jornada. E, geralmente, e creio que não fugirá a regra, Portugal é um dos países mais acolhedores em termos de organização logística. Geralmente, faz-se o pagamento da pré-jornada e da jornada, uma taxa de participação para cobrir os custos de alimentação. E também podem se organizar os custos de transporte. Quanto ao alojamento, sabemos que não vamos ficar em hotéis de sete estrelas, nós vamos como peregrinos. E acho que nenhum país no mundo tem capacidade para dar cama automática a um milhão ou três milhões de pessoas. Não teria capacidade. De maneira que nós estaremos em escolas, em colégios, em repartições públicas, que estão no momento em férias, para sermos obrigados, está orientado que cada peregrino deve levar o seu saco-cama. Porque é peregrino, não é? Peregrino não é para levar, é falta de gravata e depois estar aqui no hotel sete estrelas, é peregrino. Portanto, esta parte logística, creio que ninguém vai morrer à fome. Quanto à possibilidade de muitos jovens fugirem, como foi dito aqui, bem, é uma eventualidade. Nós fizemos a nossa parte, consciencializamos, organizamos a questão dos vistos, partindo do princípio de que todos agiam de boa-fé. E, portanto, essa mesma boa-fé que nos leva na esperança de que os que vão possam, efetivamente, regressar. Mas este é um risco presente em todas estas ocasiões. No passado já foi maior e depois tinha desaparecido, quando tínhamos alguma estabilidade econômica, porque havia vontade de ficar aqui, mas tinha vontade de sair. E, nos últimos tempos, cada um de nós sente, cada semana, um amigo a despedir-se. E, portanto, é uma eventualidade, mas se alguém ficar, não é porque a organização tinha indicado este caminho. E, portanto, é um risco presente.